É meus amigos, mais uma entrevista de Shuntaro Furukawa, dessa vez para a Nikkei, contando aí como que tá o planejamento para o Nintendo Switch, dando indícios de como será também a transição, quando será e quanto que o Switch ainda vai ter de apoio. Vem comigo que tem muito o que conversar nesse vídeo, bora bater esse papo! Salve, salve! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curte bater um papo sobre Nintendo, você está no lugar certo! Aqui cobrimos absolutamente tudo de mais relevante do que acontece na Nintendo, beleza? Não se esqueça que você pode concorrer ao sorteio de Super Mario Bros. Wonder, sorteio esse que eu vou fazer aí para os membros apoiadores, basta se tornar um membro apoiador ativo durante o sorteio que vai acontecer um domingo antes do lançamento do jogo e você pode conferir também clicando no botão Seja Membro, virando membro do Clube Bate-Papo Nintendo e você também participa lá do nosso grupo do WhatsApp todos os dias, beleza? E se for comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueça de usar os links do canal da loja BPN que vai você pagar a mesma coisa aí, vai ajudar o canal, vai todo mundo ficar feliz e qualquer coisa cara, vale qualquer coisa, qualquer produto que você for comprar na Amazon tem-se na loja BPN antes para ajudar o canal. Vamos pegar aqui então essa notícia fresquinha que saiu aqui, tô usando a matéria do Universo Nintendo, escrito por Necro Felipe Lima aqui, hoje, tá bom? A gente vai falar sobre a Nintendo, o presidente então confirma lançamento de jogos para o Switch até o início de 2025, ou seja, está aqui hoje o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, dizendo quando que o Switch deve morrer em termos de apoio aí da Nintendo para a plataforma, pelo menos em termos de first party, beleza? A companhia continuará investindo no crescimento dos seus estúdios internos para aprimorar o desenvolvimento de projetos que é o que a gente espera daqui pra frente. Vamos lá, a Nintendo através do seu presidente Shuntaro Furukawa em entrevista recente concedida ao jornal japonês aí Nikkei, comentou sobre o ciclo de vida a ser estendido para o Nintendo Switch e sobre também a qualidade de software na próxima plataforma e o investimento também em estúdios a longo prazo. Vamos ver o que esse cara vai falar, eu vou ler aqui a entrevista do Shuntaro Furukawa, depois eu vou dar as minhas opiniões de como que o Switch 2 vai entrar no cenário e quando que o Switch 1 vai sair, beleza? Então vamos lá. Como você aplicará o espírito de originalidade no sucessor do Switch? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente sabe que a Nintendo nunca foi de lançar simplesmente um novo console mais forte, que nem a Microsoft faz, que nem a Playstation faz. Ela, diferente das outras, ela traz essa expectativa um pouco mais a flor da pele, principalmente nos fãs, por conta das inovações, da originalidade, que é o que está sendo questionado aqui. É algo de se esperar da Nintendo e não das outras, né? Por ser um perfil dela, trazer sempre inovação. E o Furukawa responde, eu não posso falar sobre o assunto em específico, é óbvio. Então, falou aqui que até o final desse ano fiscal, que até março de 2024 é foco total no Nintendo Switch, abrindo aí a interpretação de que depois desse marco, o foco não vai ser só o Nintendo Switch. Pelo menos, não apenas o Nintendo Switch, obviamente, já falando do sucessor aqui. E ele fala que não é só sobre o próximo console, não é só sobre a próxima geração e sim entregar algo que realmente a galera quer, né? E aí ele pergunta aqui, o ciclo de vida do Switch pode ser estendido ainda mais? Aí isso é importante pra nós que temos o Nintendo Switch, até quando que vai a vida do Switch? Ele já dá aqui a explicação pra você que tem o Switch, até quando você pode esperar jogos no seu suitão. Ele fala o seguinte, ainda estamos trabalhando em softwares do Nintendo Switch para o ano fiscal que termina em março de 2025. O impulso será sustentado para continuar a expandir os negócios do Switch. No ano fiscal que termina em março de 2024, esse próximo agora, manteremos o ritmo de Zelda e nos moveremos para a temporada de vendas do fim do ano. Em termos de hardware, maximizaremos a demanda não apenas pelas novas compras, mas também por segundas unidades e reposições. Ele tá falando aqui que agora, até o final desse ano fiscal, que vai até março de 2024, vai ser foco em vender Switch pra caramba, baixar preço, promoção, bundle. Vocês estão vendo aí a própria Nintendo Brasil trazendo muita coisa de bundle aqui pro Switch Lite no Brasil. Devem anunciar mais detalhes na BGS, inclusive, pra nós. Mas a ideia dos caras aqui é desovar o máximo de quantidade de Nintendo Switch até o final desse ano fiscal, porque depois de março de 2024 vai ter anúncio, sim, de Switch 2 em algum momento, né? E ele diz que o Switch atual vai ter suporte a jogos que estão em produção até o final do ano fiscal de 2025. O que nos leva a crer aqui e interpretar que ele está falando de Metroid Prime 4, que deve ser o último grande jogo aí a chegar no Nintendo Switch e também vai ser cross-gen com melhorias pro Switch 2. A gente não tem sombra de dúvidas com relação a isso, mas tá prometido pro Switch atual. Então, provavelmente, Metroid Prime 4 vai ser o último jogo do Switch, definitivamente, como alguns pintavam que seria o Tears of the Kingdom, né? E não é. E pra fechar, por que você está aumentando o número de desenvolvedores internos? Expandindo aí o time de desenvolvedores, né? E ele responde, Os recursos de desenvolvimento necessários para um único software continuam a aumentar, por isso é essencial fortalecer a organização de desenvolvimento. Mais do que simplesmente aumentar o número de funcionários, devemos ser capazes de desenvolver software que atenda às expectativas da Nintendo. Para tal, decidimos que em vez de alocar recursos fora da empresa, é necessário reforçar os nossos recursos internos de desenvolvimento, que possuem um profundo conhecimento do DNA criativo da marca Nintendo. Não rejeitamos o uso de MEA, que são fusões e aquisições, ou seja, comprar muitas empresas de forma predatória que nem a Microsoft faz, a Sony fez um pouco também. No entanto, se uma organização que não compreende a abordagem criativa da Nintendo for trazida para o grupo, poderá não produzir os resultados esperados. Por outro lado, para empresas com abordagem de desenvolvimento semelhante, que acho que é o caso da própria... é... a própria que fez o Metroid Dread lá, a espanhola, Mercury Steam, a Platinum Games, né? Podemos formar diversas parcerias aí com essas empresas, não se limitando apenas a aquisições ali do MEA. Isso é muito interessante. Isso mostra como a Nintendo não quer adquirir novas empresas, não quer comprar simplesmente e trazer coisas que vão ali poluir, entre aspas, né? O DNA da empresa. Ela quer realmente construir uma nova equipe, ela quer expandir a filosofia dentro de casa, e isso é maravilhoso. O que tiramos de tudo isso? Conclusões para vocês aqui, meus amigos. O Switch 2 vai aparecer o ano que vem, em algum momento. Quando a gente fala Switch 2, é o próximo hardware que a gente não sabe como vai ser. Se vai ser um Switch idêntico, mais poderoso, ou você vai ter originalidade também em gadgets, em mecânicas, em dispositivos. A gente não sabe o que a Nintendo está preparando, a gente espera que seja algo legal e diferente. Então ele vai aparecendo aí, aparecendo o Switch 2 no ano que vem, como o Furukawa está dizendo, ele vai então focar no Switch até o final do ano fiscal, e aí quando ele fizer o fechamento, a Nintendo vai começar a fazer jogos para o Switch 2, trazer o Switch 2 para o mercado, lançar exclusivos para o Switch 2, e aí o Nintendo Switch vai continuar recebendo jogos até 2025. Mas calma, não vai ser também todos os jogos para os dois consoles. Por exemplo, a minha visão agora, tá? No Switch 2 vai sair o grande jogo de lançamento, vai ser o Mario 3D, ali de mundo aberto, que a galera está soltando aí nas informações por fora, por baixo dos panos aí, vazando de leve. Então vai ter, por exemplo, o Mario 3D de mundo aberto, vai ter um novo Mario Kart para o Switch 2, vai ter um novo Zelda totalmente diferente, Tears of the King, Breath of the Wild, uma parada diferente com outra arte e tal, para o Switch 2, exclusivo, tá? Tudo exclusivo, não vai sair para o Switch 2 que eu estou falando. Um novo Smash, um novo Splatoon anunciado, um novo Animal Crossing. As franquias vão começar a serem lançadas e anunciadas exclusivamente para o Switch 2. Nada disso vai ser para o Switch 1. Para o Switch 1, que ele falou que vai continuar tendo ainda o apoio, vai ser jogos cross-gen entre Switch 2 e Switch 1. Por exemplo, jogo da Peach, nos dois consoles. Leads Mansion, dois consoles. Um novo Nintendogs, dois consoles. Um Brain Age Academy de novo ali, né? Para os dois consoles. Esses jogos menores, né? Um Mario vs Donkey Kong para os dois consoles. Até porque espera-se que o Switch 2 tenha retrocompatibilidade com tudo que o Switch receber. Em tese, tudo vai ser meio que... Tudo que sair para o Switch 1 vai ser cross-gen, né? Mas a Nintendo não vai só ela alimentar o Switch 1 daqui para frente, tá? Ela vai contar principalmente com as third parties, que vão continuar trazendo todos os jogos que couberem no Switch, nessa base instalada gigantesca, vai continuar saindo na sua plataforma. E não é só até 2025. Até 2025 é o que a Nintendo está falando que vai trazer para o Switch ainda. E possivelmente falando já que é o Metroid Prime 4 que está com uma janela para 2025 e vai sair para o Switch prometido também, né? Então, a gente sabe que até 2025 pelo menos vai ter algum jogo da Nintendo para o Switch desacelerando aí, né? Mas principalmente os third parties, como a própria Ubisoft que trouxe até um tempo atrás Just Dance para o Wii, né? Então, o Switch depois de 2025 ainda vai continuar recebendo apoio e third party eventualmente. Obviamente as thirdes vão começar a fazer o shift aos poucos para a nova plataforma. Vão ter dois, três anos de convivência entre elas. Mas pode ter certeza que a partir do primeiro dia que o Switch 2 for lançado, você vai ter motivo de sobra para querer esquecer o teu Switch e ir para o Switch 2. Porque ele já vai ter pelo menos um jogo grande do Mario exclusivo e pelo menos ali uma line-up de exclusivos anunciadas para a Nintendo falar. Vem para mim! Mas se você não quiser mudar de hardware agora, fica tranquilo. Fica aí com os seus joguinhos ali. Vai ter ainda alimentação para você. Você vai ser nutrido. Fica tranquilo. Então, eu acho que é isso que deve acontecer em algum momento aí dessa forma, tá? Assim como a Microsoft e a Playstation fizeram, né? A Playstation lançou o Playstation 5. Trouxe o Returnal, trouxe o Demon's Souls, trouxe o Ratchet & Clank, trouxe o jogo do Cabeça de Pano lá, do Little Big Planet. Ela trouxe alguns jogos, né? O próprio Gran Turismo, agora o Spider-Man. Tudo isso, ela trouxe de forma exclusiva para o Playstation 5, além das 3rds, trazendo o Deathloop, o Ghostwire Tokyo, o próprio Final Fantasy. Ainda que de forma temporária tiveram exclusivos de 3rd party. A Nintendo vai ser a mesma coisa. Vai ter os exclusivos de 3rd para o Switch 2, porque as 3rds querem só lançar para o Switch 2, porque só cabe lá aquele jogo. Só funciona bem lá. Vai ter 3rds lançando para os dois, vai ter a Nintendo trazendo só os exclusivos para a plataforma nova, mas também algumas coisas como God of War, Ragnarok e Horizon Forbidden West, que saíram para as duas plataformas da Sony. A Nintendo vai fazer a mesma coisa, vai lançar um jogo ali que ela quer trazer para a plataforma do Switch, também sendo lançada para o console 2. E também teremos muito Director's Cut, assim como a Playstation trouxe versões definitivas. Não só Death Stranding, que foi a Director's Cut que o Kojima trouxe, mas estou falando de, por exemplo, Ghost of Tsushima. A Nintendo vai entubar no Switch 2, de forma exclusiva no Switch 2, versões definitivas. Um pack duo, por exemplo, de Breath of the Wild com DLC, mais Tears of the Kingdom em algum momento, com patch de melhoria e qualidade gráfica superior. Vai ter ali um Super Mario 3D All-Stars novo, agora Director's Cut com um Mario Galaxy 2. A Nintendo vai trazer ali sempre a trilogia de Bayonetta, cobrando ali full price para você em algum determinado momento, como se fosse a versão Definitive. Então, a Nintendo tem material de sobra de pegar um Astral Chain, por exemplo, trazer uma melhoria gráfica, um, sei lá, Age of Calamity. Trazer isso daqui para o Switch 2, sempre de forma definitiva, relançando com algum patch, com alguma melhoria, com algum conteúdo adicional e chamando de Director's Cut com outro nome Nintendo. Então, é isso que vai acontecer. O Furukawa pintou o retrato para nós. A sua ficha deve ter caído nesse vídeo. Se não caiu, sinto em te dizer, Switch 2 está chegando o ano que vem. E logo, logo, teremos muitos lançamentos e muitos motivos para abandonar a nossa plataforma portátil definitiva atualmente. Mas esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Essas eram as minhas opiniões sobre tudo isso. Eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. Será que vai ter aí Cross Jam? Quando que sai o Switch 2? Switch 1? Qual vai ser o último jogo do Switch? E esses apoios aí de third party? Será que vão começar agora só olhar para o Switch 2 e a galera ficar chupando o dedo para muita coisa a partir do ano que vem? A Nintendo já falou. Vamos só esperar a Switch até 2024 e de lá para frente vai ter coisa mista ali. Vai ter Switch 2 aparecendo. Ela já contou. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho